E aí, pessoal! Beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao GRANDE MOTOCA! Aqui quem tá falando é o MacLei Tosato e vamos que vamos aqui na primeira volta de motovlog com a minha Hal Joe Super Road 150 modelo 2019, o freio CBS, que é o freio a disco atrás. Pô, como a moto ficou mais gostosa. Eu acabei de fazer o primeiro abastecimento, aí eu vou fazer média de consumo, e o pneu tava muito vazio, cara, como é que ela tá? Ela tava lenta pra fazer manobra, tava esquisita, tava muito vazio os pneus, muito vazio. Olha o que eu liberei. E vamos que vamos, vamos fazer uns testes com ela, e também tô testando, o primeiro motovlog com a nova câmara do canal, a GoPro Hero 4 Silver. Aquela que tem a telinha embutida. A Hero 4 Black não tem a telinha embutida. Agora a Hero 4 Silver tem a telinha embutida. E eu tô aqui testando ela, eu comprei ela nova, uma das últimas, uma Pro Hero 4 Silver novas no Brasil. Já tem um certo tempo que não é fabricada, mas uma empresa nova no Mercado Livre, um vendedor novo no Mercado Livre, que abriu, que botou pra poder liquidar o estoque deles, a loja física. E... A gente toma o que toma. Eu comprei, realmente nova, lacradinha, tudo certinho. Não é nada recondicionado, refurbished. Como se fala em inglês? Como se escreve em inglês? Não sei como é que se fala, né? É nova. Quando eu comprei só tinham três unidades do vendedor, agora só tem uma. Provavelmente quando publicar esse vídeo já não tem mais uma. Eu já vi umas perguntas lá da pessoa interessada em comprar lá no anúncio, então... Não tem nem como indicar pra vocês o link. E eu vou fazer vários testes hoje com a moto, começar já a fazer vários testes. Fiz aqui o motovlog de estreia da Super Road fazendo o motovlog. E... Estreando também a GoPro Hero 4, a nova câmera do canal. É isso aí, pessoal. Vou pegar a estrada aqui, vou terminar o vídeo por aqui. É bem curtinho, apenas o vídeo aí pra apresentar a Super Road. Suja, como sempre, né? Minhas motos. E eu vou dar um pequeno feedback aqui no início aqui, que ainda não peguei a rodovia em si. Tô gostando bastante dela. Eu acho que ela é com certeza mais fraca, né? Porque ela é 11 cavalos só, se não me engano. É uma potência de uma 125. Mas... Eu sinto ela meio amarrada. Sabe? Você vê que ela tá amarrada. Se ela é mais fraca, tu sente que ela tá meio amarrada. E eu já comprei também um pinhão de 15 dentes pra poder fazer a... A... A colocação dele. Pra fazer a troca. E pra poder fazer comparativos. Comparar. E eu acredito que o pinhão de 15 dentes ela vai rodar mais aliviado. Mais aliviado o motor. E eu acredito que isso vai ser bom até para o consumo. Tranquilo? Depois eu vou fazer um vídeo comparando ela com a N-Max, né? Porque muitas pessoas tem a N-Max e quer trocar a N-Max por uma moto mais tradicional. E tá buscando uma moto que não seja visada para rouba. Mas aqui é uma excelente opção. É uma das melhores opções, né? Que tem no mercado. Eu vou fazer uns comparativos aí depois. Mais pra frente em outros vídeos. Mas hoje o... O foco do vídeo que eu tô gravando hoje não é esse. Valeu? Ah, igual para o Rio 4 ali, ó. É... É isso aí, pessoal. Tô aqui pegando já... A Dutra. Pô, não era a Dutra que ia me pegar, mas tudo bem. Vou pegar aqui a Dutra. E... Espero que vocês gostem do vídeo aí. Que tenham gostado do vídeo, apresentação. Andando. Não se esqueça de dar o like no vídeo se você não deu nenhum outro vídeo. E me siga aí. Tanto... Se inscreva no canal e me siga nas redes sociais para ficar por dentro aí das novidades aí. Valeu? Vamos botar a bichinha para rodar agora. Pegar a linha vermelha ali. Eu tenho que pegar o watch do Luiz. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir meu vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.